Venha para o meu colégio. Tranquilidade para você, proteção para quem você ama. Na tarde de sexta-feira, dia 24, o incêndio de grande proporção atingiu um depósito de recicláveis na rodovia SP-133, que liga Cosmópolis a Anhanguera. O fogo se alastrou rapidamente devido à facilidade de combustão do material depositado no local, levantando uma grande nuvem de fumaça preta, que pôde ser vista de longe e chamou a atenção de todos. Mesmo o local sendo ao lado da rodovia, o trânsito não precisou ser interditado, pois como o vento estava sentido contrário da pista, a fumaça não atingiu os veículos. A defesa civil de Cosmópolis, o corpo de bombeiros de Paulinha, da usina STERC e outras equipes de apoio estiveram no local e se empenharam para combater o fogo. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas provavelmente o tempo seco deve ter contribuído com o ocorrido. A perícia será acionada para apurar os fatos do incêndio. A perícia será acionada para apurar os fatos do incêndio. A perícia será acionada para apurar os fatos do incêndio. A perícia será acionada para apurar os fatos do incêndio.